Bom, vamos lá, gente. Essa é a nossa quinta aula, a parte 2 do direito à convivência familiar. Agora a gente entra na parte de guarda, certo? No caso, a guarda é feita para defender a criança de uma família nociva. É o modo mais brando da criança ser alocada em uma família substituta. Por isso, os pais não sofrem com a perda do poder familiar. De outro modo, os pais ainda também têm o direito à visitação das crianças. É muito análogo a uma separação, onde o pai não mantém a guarda ou a mãe não mantém a guarda. Ele tem o direito de visitar o filho, mas ele não tem o direito de decidir sobre a vida do filho. Tanto que o guardião da criança tem o direito de se opor às decisões do pai ou da mãe sobre a criança. Certo, gente? Agora a gente passa para os tipos de guarda. Os tipos de guarda vão entrar na permanência da guarda. Se ela já é permanente, ou se ela é provisória, ou se ela é peculiar. A guarda permanente é concedida ao final de um processo judicial. Quando o processo judicial termina, ela vai ser concedida à guarda para uma pessoa. E essa guarda é permanente. Ela vai manter a criança sobre sua guarda e responsabilidade até os 18 anos de idade. A partir daí, a criança atinge a maioridade e a guarda cessa. A guarda provisória é concedida de modo liminar nos casos onde há riscos para crianças. Esses riscos são tão grandes que o juiz necessita retirar provisoriamente a criança dos pais. Ela é uma pré-guarda permanente. Ela vai perdurar durante o processo até o final. No caso, o juiz não precisa manter a guarda provisória. Ele pode encerrar a guarda provisória se, durante o processo, ele achar que foi indevido. Certo, gente? Por fim, a gente já vai ter uma guarda peculiar. É nos casos onde é preciso suprir uma guarda para algum ato e não há os pais. Como é que isso acontece? Bom, os pais morreram e a criança precisa de entrar num processo para ser adotada e etc. Nesse caso, a guarda vai ser peculiar. Ela vai ser só para a criança poder entrar num processo ou para a criança poder ser representada judicialmente. Certo, gente? Bom, vamos continuando. Há tutela ainda. A tutela ocorre quando há perda ou suspensão judicial do poder familiar. Ela necessariamente ocorre no final do processo. Lembre-se, não há tutela provisória. A tutela provisória é sempre no final do processo. Agora, a tutela tem uma peculiaridade. Ela não muda a filiação. Os pais continuam os mesmos. Certo, gente? Mas como é que a gente perde uma guarda? Como é que a criança perde o poder familiar? Quando há a morte dos pais. Quando há a emancipação. Quando a criança se torna maior de idade. Quando há uma adoção ou decisão judicial. O que é que importa para a gente nesse momento? Morte dos pais ou decisão judicial. Certo? Só que, a gente vai ter um artigo dentro do Código Civil. Ah, professor, mas o Código Civil não é ECA. Mas ele vai e pode ser cobrado essa parte específica como ECA. E por isso vocês precisam estudar ela. Vamos entrar no artigo? Bom, perderá por ato judicial o poder familiar, o pai ou a mãe que, castigar imoderadamente o filho, deixar o filho em abandono, praticar atos contrários às morais ou bons costumes. Esse é bem amplo. Incidir reiteradamente nas fotos previstas do artigo antecedente. O artigo antecedente, o 1637, ele fala sobre abuso e autoridade. O inciso quinto, ele fala, integrar, entregar de forma irregular o filho a terceiros para fins de adoção. É aquela famosa adoção à brasileira. Certo? Agora, também perde o poder familiar os pais que cometem crimes. É o caso desse parágrafo único aqui. Só que, eu vou poupar vocês, vocês podem ver melhor. Mas, há os casos onde há crimes contra a mulher, há o cônjuge, certo? No caso de homicídio, lesão corporal grave, feminicídio, casos onde há problemas na família, em que o pai ou a mãe comete crimes contra o cônjuge, certo? Tanto crimes de forma corporal ou de estupro, certo? De igual modo, os mesmos crimes também, se cometidos contra a criança, eles também fazem perder a guarda da criança ou o poder familiar, certo, gente? Vamos entrar agora nas questões, certo? A gente tem uma questão agora de nível superior que eu vou passar para vocês. Vamos lá, gente? De acordo com o Estatuto da Criança e Adolescente, sobre o que se dispõe da guarda, Artigo 33, é correto afirmar A guarda obriga a prestação de assistência material, moral e educacional à criança ou adolescente, conferindo ao seu detentor o direito de opor-se a terceiros, inclusive aos pais. Por enquanto, isso parece o correto. A guarda destina regularizar a posse de fato, podendo ser diferida, liminar ou incidentalmente no procedimento de tutela de adoção, incluindo a adoção dos estrangeiros. Não, não. Ela não pode, não regulariza a posse, não. Somente deferir-se a a guarda, nos casos de tutela ou adoção, para atender às situações peculiares. Não, a guarda serve para outra coisa completamente, é um menino mais branco. D. A guarda confere à criança ou adolescente condição de independente para todos os fins e direitos e efeitos, inclusive presidenciários. Também não. A guarda, ela coloca a criança sobre a dependência de outra pessoa. Então, resposta dessa letra A. Como visto, letra A. A guarda abriga a prestação de assistência material, moral e educacional. Gente, com isso a gente termina a nossa aula e vamos passar para a última parte, a parte de adoção. Vamos lá.